Oi, eu e meu marido estamos viajando de Gutemburgo para o sul da Europa e nós vamos mostrar nossas viagens em alguns vídeos as coisas mais interessantes, os pontos free camp, vamos fazer muito free camp então nós vamos colocando tudo aqui no youtube, acompanha a gente nós estamos em Copenhagen o centro de Copenhagen vamos ficar aqui uma noite para a gente passear um pouco aqui no centro depois vou seguir viajando a placa DK Dynamark Dynamark Mandeira da Dinamarca, vermelha e branca sinais de trânsito geralmente tem a cor vermelha e branca sinais que ficam na calçada e aí você pode ir para a gente você pode ir para a gente e aí ele vai ele vai a gente a gente a gente Não, 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 não. Excelente, excelente estacionamento dentro mesmo, dentro mesmo do centro de, dentro do centro de Copenhague. Sodei esse estacionamento, tem um lago ali do lado e tem um campo de futebol, muita gente jogando bola e brincando de vários tipos de esportes. É um centro, acho que é uma área de esportes, não sei. São fintos. Então, é um centro de companhia, ter bota, então, perfeito, grátis, não paga nada, é de 5 horas da tarde de sábado até, até, 6 horas da, deixa eu ver aqui, o pé, deixa eu ver, a moto é grátis, Estamos morando bem pertinho do, é do, com os professores estádio, um monte de polícia aqui vai ter um jogo, aí que eu não conheço os times daqui, mas olha como é que está lotado gente, o povo gosta aqui de futebol o movimento é nada aqui no estádio está muito grande gente, chegando e já está lotado lá tudo olha só, os carros do jogo, aqui o estiramento fica completamente lotado está adicionado perto do campo de futebol, mas acho que deve ser o maior jogo que está eu atendo agora, polícia por tudo que é lado deve ser um jogão, porque tem muita polícia, ali é o estádio de futebol um, eu estou filmando É um cachorro? É um cachorro? É um cachorro É um cachorro Sim É um cachorro É um cachorro É um cachorro Eles vieram pegar um patinho que estava doente para levar para cuidar Esse é o Departamento de assistência as animais machucados Que fofinho Bandeira do Brasil Olha aí Kopenhagen Au 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 Isso aqui é o Lênate Aqui é mais a gente está caminhando, encontrou mais um estacionamento cheio de gente lotado o nosso não está assim sabe? Tem tanta gente assim não Fala de sair da rua que o pessoal passa por cima da gente do ciclista Gente Olha a Embaixada Embaixada Brasileira Talvez Kopenhagen Kopenhagen Superhão Tenta Pará Tenta Tchau, tchau. 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 Tchau.